E aí? Acordando aqui em Saint-Julien, com friozinho já, não é pra tanto que nem o Michael tá, mas o vento tá bem gelado. Agora a gente vai ver se acha um lubricentro pra trocar o óleo da Xênia, pra depois seguir viagem, certo? Certo, certíssimo. Tá com cara de inverno aqui, né? Mas... As pessoas andam de camiseta e bermuda muitas vezes. É. Agora a gente tava passando aqui nessa, numa avenida principal ali, e daí um senhor gritou, virando ao mundo, virando ao mundo! Ele tava de camiseta, de manga curta. E olha pro Michael, já quieta, o Michael tá com quase toda a roupa de inverno, a gente nem chegou em Ushuaia ainda. Isso que a gente é do sul, né? Já é um pouquinho mais fresquinho. É, pois é. Tchã! Aqui pra trocar o óleo do motor, se cobra, e não é barato. A mais barata, a gente conseguiu 500 pesos pra trocar o óleo do motor. Isso vai dar em torno de 100 reais, 80 reais. 80 e poucos reais pra trocar o óleo. Só mão de obra. Fora a compra do óleo e tudo mais. Aí tá, compramos o óleo tudo, vamos trocar nós sozinho. Aí tá, a gente não pode tu botar do chão também. Aí conseguimos em um outro, depois de uns 3 ou 4 do bricentos que a gente entrou, pra ver como é que era pra trocar. E os caras não davam, no vasilhame, não davam nada. E aí, a gente conseguiu num outro lugar lá, a mulher conseguiu, a senhora conseguiu pra nós um vasilhame pra gente largar o óleo. Aí a gente larga o óleo lá dentro, depois larga, descarta ali algum lixo, alguma coisa apropriado. Só que a gente comprou, o filtro que a gente trouxe lá do Brasil, de reserva. E mais um filtro que a gente comprou lá com ela, é pro AP e a gasolina. Motor AP e a gasolina, não é o nosso motor diesel, Volkswagen. E agora eu vou lá ver com ela se existe, se ela tem esse outro filtro. Senão, eu não sei o que a gente vai fazer. Aí talvez a gente troque só o óleo e não troque o filtro, que não é o que não é apropriado. Mas, vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente acha agora lá. Aqui funciona, já tinha até colocado o macacão pra trocar o óleo e não temos óleo. Vamos ver agora. Sendo que agora aqui tem horário de sesta, então talvez a gente chegue ali, retorne e esteja fechado. E tem que esperar um baita tempo, né? Mas o atendimento dela ali foi super, super bom. Tomara que ela tenha esse filtro, né? É, porque senão... Esperando a hora da sesta acabar, acabamos de comer, a Jessica fez uma espécie de salada de batata pra nós. É que a gente tem o óbito de chamar de salada de batata, seria batata, maionese, ovo, milho, ervilha. Se tiver tempero em verde também é bom, mas nós não tinha. E estamos aqui esperando até as quatro da tarde abrir. A princípio abre as quatro, daí a gente vai ver se a gente consegue, se eles têm o filtro que a gente precisa. Tomara que sim, vamos ver. Trabalhar também não tem como, porque está tudo atirado de qualquer jeito ali atrás na Xênia. Não tem nem espaço pra gente entrar ali os dois de vez. A gente já tinha tirado tudo do lugar pra... A gente já queria estar... Pra conseguir trocar. A ideia hoje nossa era chegar até o Parque Nacional Monte Leão. Que fica seguindo pela Ruta 3, descendo o sentido Rio Gajegos. E a nossa ideia era fazer o parque hoje e dormir em algum lugar da ruta. Tomara hoje a gente conseguir resolver essa função do óleo, do filtro. Aí está tudo pronto, aí é só seguir viagem. Aí vê se faz o parque amanhã. E agora a gente foi ali pro posto, onde a gente ia trocar, que o Michael viu ali que o filtro era diferente. E a gente encontrou um casal de Buenos Aires, que eles estão viajando numa Sprinter. A gente já tinha encontrado com eles lá na Península Valdez. Isso. E daí eles estão descendo... Quilômetros de garra. Eles seguem descendo no sentido Ushuaia, meio que direto assim. E daí eles nos falaram de uma laguna azul, que tem próximo de Rio Gajegos. Que é uma laguna que nasce no buraco, na cratera de um vulcão. E aí parece muito bonito. Talvez a gente adicione esse ponto na nossa lista de lugares pra conhecer. Vamos ver se é frio também, né? Sim. E aí segue o vale, descendo até Ushuaia. Ontem a gente estava meio que calculando mais ou menos uns 900 quilômetros ainda até Ushuaia. Não é tão pouco assim. Mas é isso. Tudo feito, nada resolvido. Nada feito. Nada feito. Não conseguimos trocar o assente ainda, o óleo. Não achamos... Compramos o óleo. Então, numa casa de filtros e assentes lá. Assente é óleo aqui na Argentina. Compramos o óleo e compramos o filtro. O filtro estava errado. Aí voltaram. Ela não tinha o filtro pro motor da Kombi. Aí ela derrubou meu dinheiro. Ela derrubou o dinheiro e nós derrubou o filtro dela. Só que a gente não encontrou o nosso filtro. Na verdade, eles têm o filtro que é pro motor AP e a gasolina. E eles não têm o filtro pro motor AP e a diesel. Não aqui nessa cidade de Milgajegos. Em São Juliano. Em São Juliano. Só que aqui a gente estava vendo o CES tem 7 ou 8 mil pessoas. Agora a gente vai até Milgajegos, que é uma cidade com 80 mil habitantes. Em 23 mil e 1. E mesmo lá a gente deve achar. Se não achar, a gente vai botar uma gasolina mesmo. Não é aconselhável, mas paciente. Aí tem a questão da válvula também, né? É, o nosso também tem a válvula e tal. E a questão de pressão. A pressão que trabalha o óleo é diferente da gasolina e do diesel. E aí por isso que tem essa diferença de um filtro pro motor. A mosca é a mesma, mas a pressão que trabalha é diferente. Porque tipo, como a gente trouxe um junto do Brasil e a gente foi ver agora, hoje, que o filtro estava errado, né? Que ele não é do mesmo tamanho desse que está na chene agora. Mas aí só tem essa questão da válvula daí. Que daí no caso, se for trocar esse que a gente tem junto mesmo errado, ele dá, né? Porque ele é uma gasolina, né? É, na verdade o outro também dá, só que não é tão aconselhado. A mosca é a mesma. Bom, a resumida, a gente vai seguir até Rio Gajegos, isso vai dar 500km. A gente vai vencer o óleo, a gente vai dar 5.500km com o óleo. Certo seria só 5.000, mas também não é nada, tipo, de vez em quando fazer isso, ok. O problema é andar 7, 8.000km, aí começa a ser um problema grave. E aí lá acreditamos que a gente volte e ache o filtro certo pra dar e trocar. Vamos ficar aqui nesse posto, vamos dormir por aqui. Já estamos próximos a Rio Gajegos. Mas, e aí só que temos um pequeno probleminha. Adivinha o que significa essa mancha azul aí, verde, sei lá que cor é isso. Isso é líquido do arrefecimento que a gente colocou, que até então a gente não sabia que tinha esse vazamento. Eu sempre achava que era óleo, mas na verdade é água que está vazando na tampa do motor. Isso é problema com a junta. Mas não é junta tudo e bota fora. É um problema com a junta, ela está com algum vazamentinho ali na junta. Não é tão pouquinho assim. Mas por enquanto ela está pegando. Falei com os universitários lá que a gente participa de um grupo de Kombi Clube, um Kombi Clube Diesel. E aí eu falei com eles lá, eles falaram que, cara, se estiver andando está de boa. Só que ela vai, com o tempo, ela vai começar cada vez a dificultar mais para pegar. Vai começar a perder força e daqui uns dias eu vou ter que mexer nessa tampa aí. Trocar a junta pelo menos. Talvez tenha que aplinar a tampa ou depois fazer alguma coisa a mais. Mas, a princípio a gente vai seguindo até Ushuaia. Vamos ver se a gente chegar. Acho que a gente chega, meu medo é se a gente vai conseguir chegar até o Brasil. Mas, aqui a gente está na Argentina, a gente tem bastante recursos para esse motor. Então, a princípio é tranquilo. Só espero que, se tiver que mexer, que seja mais lá para cima. Mais próximo de Buenos Aires. Porque aqui para baixo é tudo, qualquer mão de obra e peça é mais caro. Mas, vamos lá. É um probleminha a mais para nos dar dor de cabeça. Mas, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. O Viesinha já está fazendo um rango para nós. Vamos sair, preparando alguma coisa. Vamos tomar uma ducha. Primeira vez em quase dois meses de viagem que a gente vai se dar o luxo de pagar por um banho. Porque a noite anterior a gente já ficou sem banho. Está frio, tem vento, não vai ter como a gente montar a nossa tenta. Que provavelmente amanhã a gente fique sem banho. E talvez a gente só consiga banho no outro dia. Que aí a gente vai tentar banho de graça. Que a gente sabe que mais lá para baixo é possível de ter. Então, é isso. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.